Bora fazer uma combinação nesse Infinite Craft aqui galera Vamos ver o que dá pra criar aqui Água e terra Temos planta Vamos fazer combinações aqui galera Até chegar numa combinação Impossível Lily Lily, vamos lá Smoke, água e lava Stone Flores e fumaça Incense, incense, status Budima Vamos combinar aqui galera Esse joguinho que é viciante Obsidian Vamos lá, vamos ver Player e Dream Vamos fazer as combinações impossíveis Criamos a eternidade aqui galera Eternidade, vamos criar Criamos a eternidade e o play Se evitar o play, a eternidade vira o que? A eternidade e a floresta A world O tempo e ae, da o que? Criamos anjo A eternidade e anjo, da o que? Deus Nós criamos Deus galera Chegamos aqui no Deus Rapaz Aí ó Quem falou que não dava Criamos Deus Vamos pegar aqui os mais Anjo Anjo, God Ó Criamos Jesus Jesus rapaz Criamos Jesus Criamos Jesus Deus e Zen Da o que? Buda Ó Cristo Ó rapaz Aqui nós já criamos só God Já criou Deus Tá, já deu Criamos tempo Anjo Vincense e Buda Da o que? Monque Monque Ó Criamos eternidade A eternidade nós já tinha criado A eternidade de Deus Da o que? O universo Ó Deus e a eternidade Da o universo Ah Jesus Vamos lá Vamos ver aqui Jesus Nós criamos Jesus também Jesus e anjo Da Deus Buda Então vamos criar o universo E o tempo Da o Big Bang Deus O universo e o tempo Da o Big Bang Pode crer E o Monque O Big Bang Da o que? O universo Tá Então vamos juntar tudo Num só Pra ver o que que dá Jesus Cristo Eita rapaz O que que é isso aqui? Ele Não sei também Tá beleza Criamos o universo Já criamos o Big Bang Criamos Deus Vamos ver esse Esse aí Com o Big Bang Da o universo O universo com o universo Da multiversa E ó Chegamos na Marvel O Big Bang Com o multiverso Da o universo Jesus Cristo Com o universo Da Deus Ah rapaz Nós já chegamos Nós criamos aqui Nós somos bicho Mesmo Nós As combinações Impossível Ó Ídolo Criamos ídolo Vamos pegar a eternidade Estátua Estátua E Criamos a pirâmide Foi assim que surgiu As pirâmides Galera Entendeu Aqui surgiu as pirâmides Aí ó Mas nós já temos aqui Os mais Os mais fora Temos God Temos eternidade Temos o Big Bang Temos o universo O multiverso Nós aqui Nós criamos muita coisa Temos ídolo Até o player Nós já criamos aqui O player Ó Criamos alta Player E o outro Eu não vi O que era alto Queremos alta Altair Big Bang Dá o que? Dá o universo Tá Reino e o universo Dá o que? God Ângel e God Dá o que? Jesus Floresta e Jesus Da Natal Crisma Floresta e Jesus Dá Crisma Rapaz Vamos ver Floresta e Deus Da Santa Ó Da Santa Claus Também É Verdade É Rapaz Agora tá difícil Se é um novo aqui Hein Crisma e Santa Dá o que? Presente Ah Verdade No Natal Você dá o que? Presente Verdade Ai ai Bom galera É isso aí Deu pra ver Que dá pra criar Coisa demais E nós Chegamos até onde Dava O multiverso Universo Deus Jesus Criamos Big Bang Criamos todo mundo Aqui Big Bang Anjo Da universo Universo Deus Da criação Criamos um novo Criação Criação não tinha Pelo jeito Dá pra fazer Muita coisa Bom É isso aí Não se esquece De se inscrever Rodão Se inscrever No canal Beleza E eu fui Deixa o like Galera Eu fui Valeu Tchau Tchau Tchau